. 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 que é assim, chegou no mato é vida, cuida, um aloe para o meu amigo Zé Fábio, um aloe para todos os grupos que eu participo, meu amigo José Elcio, Netinho, Vitor, Júnior, Henrique, a galera aqui de Santa Maria, bacana presença, meus amigos aqui, um aloe para os grupos que eu participo, amante do esporte, grupo de presa, fanado para o pássaro, grupo dos tabuqueiros e abo de luxo, chá e obrigado galera, de 0 a 100 sem esquecer ninguém, 28 de 8 de 2022, golaio do guerreiro, é ligeirinho menino, chegou, é vídeo, cuida.